E mais uma vez estão criticando pesado o Boca de 09 na internet E dessa vez basicamente estão criticando ele por ele ter ficado com uma menina maior de idade tendo 15 anos Simplesmente o John Vlogs tava fazendo live quando de repente chegou uma fã do Boca querendo ficar com ele Não contente com esse primeiro beijo Os amigos do Boca insistiram pra que ele desse outro beijo E dessa vez de língua O argumento que as pessoas estão usando é que se o Boca fosse uma menina menor de idade beijando um de maior As pessoas iam tá criticando Mas como é um menino de menor as pessoas não ligam E aí o que que tu acha? 3, 2, 1 Ele cresceu Ele cresceu